Fala galerinha geek, beleza? Eu sou o Sandro Graves e vamos lá para a coleção parte 2 aqui de latinhas Marvel, né? Se essa aqui é a parte 2, é lógico que já fiz a parte 1, mas se você ainda não viu a parte 1, eu vou mostrar aqui rapidinho quais foram as primeiras 4 latinhas que eu adquiri para essa coleção nova que eu estou começando, né? Então eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, essa daqui, aí tem essa aqui, tá? E mais essas duas aqui que foram do primeiro vídeo, tá legal? E agora eu vou mostrar para vocês mais 4 novas latas que eu acabei adquirindo aí para essa parte 2 do vídeo, beleza? Então deixa eu mostrar para vocês, ó. Primeiro essa aqui, ó, da Electra. Ó. Já vão comentando aí nos comentários, pessoal, quantas vocês têm, tá? Se vocês têm alguma dessas que eu estou mostrando para vocês aqui. E a próxima é essa aqui, ó, a próxima é essa aqui, ó, a próxima é essa aqui, Falcão, né, do Capitão América lá, ó. Tá? E a última é essa aqui, ó, o Sproul. Então essas aqui são as 4 novas latas que eu acabei adquirindo aí para essa coleção, né? Eu não lembro agora, mas no vídeo, no primeiro vídeo que eu soltei aqui, eu disse quantas latinhas eram, mas vai estar um card aqui em cima para você dar uma olhada lá no primeiro vídeo que eu fiz, tá? Uma coisa, eu não tenho certeza disso, que parece que alguns personagens, não tenho certeza mais uma vez, né, que alguns personagens que você for procurar, eles só vão estar nas garrafas pet, tanto as grandes como as pequenas, né? Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu estou falando isso porque que alguns personagens eu vi estampados nas garrafas pet, né, na logo ali das garrafas pet, eu não vi em latinhas. Não sei se isso confere ou não, eu cheguei a pesquisar para saber se isso é verdade, se alguém tiver uma resposta, se alguém aí soubesse se isso é verdade ou não, por favor, comente aí no campo dos comentários, né? Até para tirar dúvida de outras pessoas, de outros colecionadores que têm essa dúvida, né, se alguns personagens vão estar estampados nas garrafas pet e não nas latinhas. Mas eu vou deixar agora, vou mostrar para vocês aí um vídeo, né, com essas, com as quatro latinhas anteriores, mas essas quatro aqui para vocês darem mais uma conferida, beleza? Beleza? Bom, galera, então vocês acompanharam aí mais quatro latinhas aí da minha coleção de latinhas da Coca da Marvel, né, parte 2. Eu tenho mais latinhas, eu tenho mais latinhas, eu venho aqui fazer o vídeo da parte 3 e comente aí quem está fazendo essa coleção de latinhas da Marvel, beleza? Mas então é isso, galera, ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e... Falou! Inscreva-se